Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Antes do Voto, sistema de prestação de contas eleitorais SPCE Cadastro. Meu nome é Ana Cristina, sou servidora do TREMG e vamos dar continuidade a série de vídeos sobre o SPCE Cadastro. Falamos no vídeo 1 sobre os cadastros iniciais, no vídeo 2 sobre as receitas de campanha, no vídeo 3 falamos sobre os gastos eleitorais e no vídeo 4 sobre fundo de caixa e sobras de campanha. Neste último vídeo vamos demonstrar como gerar e enviar o relatório financeiro, a prestação de contas parcial, a prestação de contas final, as retificadoras, bem como gerar a mídia de confirmação da entrega quando for o caso. O envio das informações à justiça eleitoral pelo SPCE Cadastro, em regra, segue o mesmo padrão, tanto para relatórios financeiros, quanto para as prestações de contas parcial, final e regularização de omissão, com pequenas particularidades que veremos contas parcialmente. Inicialmente é necessário indicar na ficha de qualificação o tipo de entrega para o envio de relatório financeiro, que deve ocorrer em até 72 horas a contar do recebimento da doação financeira, e clique em gravar no lado direito inferior da tela. O envio da prestação de contas parcial deve ocorrer entre os dias 9 e 13 de setembro, abrangendo toda a movimentação de campanha ocorrida até o dia 8 de setembro. A prestação de contas final deve ser enviada pela internet à justiça eleitoral, com a entrega da respectiva mídia para sua confirmação. Para enviá-la, utilize a funcionalidade qualificação. Marque o tipo de entrega final, turno, primeiro turno e clique em gravar no lado direito inferior da tela. A prestação de contas final deve conter o registro de toda a movimentação de campanha. Atente-se ao prazo de 1º de novembro de 2022, no caso de eleições do primeiro turno. Para o envio de prestação de contas parcial ou final retificadoras, na ficha de qualificação, marque o tipo de entrega correspondente e selecione a opção Sim para retificadora. Lembre-se de gravar os dados ao final. O tipo de entrega regularização da omissão somente é utilizado quando as contas de campanha forem julgadas não prestadas e houver ocorrido o seu trânsito em julgado com o seu registro no CICO, Sistema de Informação de Contas da Justiça Eleitoral. Seu objetivo é cessar os efeitos do julgamento das contas não prestadas, isto é, para as candidatas e candidatos, a regularização visa restabelecer o direito de obter certidão de quitação eleitoral e, para os partidos políticos, restabelecer o direito de receber as cotas do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Ao selecionar esta opção, clique em gravar no canto inferior direito da tela. Observe que não há opção de retificadora de relatório financeiro ou de regularização de omissão. Nestes casos, a opção retificadora fica inabilitada. Vistos os possíveis tipos de entrega, passaremos a abordar a geração dos relatórios e das prestações de contas, seu envio pela internet e a geração da mídia para a confirmação da entrega das contas. Assim, após selecionar o tipo de entrega desejado e gravar os dados com sucesso, utilize a funcionalidade Gerar Enviar Relatório Financeiro ou Gerar Enviar Prestação de Contas, conforme o caso e clique no ícone Gerar Relatório Financeiro ou Gerar Prestação de Contas. O sistema apresentará uma tela informando sobre a existência de pendências. Caso deseje realizar a conferência das pendências, clique em Sim e será disponibilizada a tela para conferir dados. Efetue as correções, se for o caso, e recomece o processo de geração do relatório financeiro ou da prestação de contas, conforme mencionado anteriormente. Caso você não deseje conferir os dados, marque Não e será apresentada nova tela informando que será necessário fechar o relatório financeiro ou a prestação de contas para gerar o arquivo. Selecione o local de gravação do arquivo. Clique em Salvar. Clique em Gerar. Em seguida, clique em Sim para confirmar a geração do relatório financeiro ou da prestação de contas. O sistema apresentará nova tela informando que o relatório financeiro ou a prestação de contas foi gerada com sucesso. Clique em OK e o sistema atualizará automaticamente a cópia de segurança. Para enviar imediatamente as informações para a Justiça Eleitoral, clique em Sim. Ao final, será disponibilizada a mensagem Arquivo enviado com sucesso. Clique em OK. Após o envio do arquivo, será disponibilizado o extrato do relatório financeiro ou da prestação de contas, conforme o caso. Nos envios de prestação de contas final e retificadoras da prestação de contas parcial e final, será disponibilizada em tela a mensagem informando sobre a necessidade de entrega da mídia eletrônica. Clique em OK. Em seguida, clique em Sim para confirmar a geração da mídia da prestação de contas final, final retificadora ou parcial retificadora. Selecione o local de gravação da mídia e clique em Abrir. Na sequência, será gerado o arquivo contendo os documentos digitalizados a serem apresentados à Justiça Eleitoral. Clique em Fechar ao final. Neste ponto, vale lembrar que para relatórios financeiros e prestação de contas parcial, que não seja retificadora, não há geração de mídia para confirmação de entrega e o sistema trará essa informação. Clique em OK para continuar. Após a geração do relatório financeiro ou da prestação de contas, o sistema emite mensagem para a confirmação do envio da prestação de contas. Caso você deseje enviar as informações à Justiça Eleitoral em outro momento, clique em Não. Caso não ocorram modificações na prestação de contas, ao tentar novo envio do relatório financeiro ou de prestação de contas parcial ou final, o sistema informará que o arquivo já foi gerado, indicando o seu respectivo número de controle. Clique em Sim para visualizar o arquivo a ser enviado. Clique em Enviar e a prestação de contas final será encaminhada à Justiça Eleitoral. Em seguida, gere a mídia para confirmação da entrega, conforme os passos já descritos anteriormente. Para outras informações sobre o sistema de prestação de contas eleitorais, SPCE Cadastro 2022, consulte o Manual de Operacionalização do Sistema, bem como a página de prestação de contas no site do Tribunal Superior Eleitoral. Esperamos que os vídeos apresentados possam ajudar você a cumprir de forma adequada o dever legal de prestar contas à Justiça Eleitoral. Obrigado. 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 Obrigado.